E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alessandro Marques aqui da LanHouse em Cuxa Games. E galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você minha mais nova impressora aqui da LanHouse. Essa é a Edson L3150. Uma impressora muito boa pra trabalhar com papéis fotográficos. Inclusive eu comprei ela pra substituir essa minha impressora Mitsubishi aqui, que eu fazia foto 3x4 na ela, foto 3x4 e foto 0x15 com muito boa qualidade, mas infelizmente ela pifou, não tem mais conceito pra ela. Aí eu comprei essa L3150 da Epson pra poder substituir ela, trabalhar com impressão em papel gloss de 180 gramas que o pessoal tava recomendando bastante. No vídeo passado eu mostrei essa impressora aqui, que essa aqui é a Laser, da Elma Brother. Uma R$25,40. E hoje eu vou mostrar pra vocês abrindo aqui, fazendo aqui a minha unboxing dessa Epson. Vamos lá. Começou a loja dizendo aqui que eu comprei ela no site da Magazine Luiza. O preço tava até bom, razoável. E eu comprei ela pelo site e fui fazer a retirada na loja e foi rapidinho, tá? Se alguém quiser aí, vou estar deixando o link aí no site da descrição, beleza? Muito bem, vamos começar abrindo aqui ela. e vou passar a abrindo aqui. Show de bola. Ela é impressora bivolt, diferente da broja é que ela é, a broja é, ela é G-610, aqui vem o CD de instalação. O manual, o CD com os drives, né? O que é muito bom que outras impressoras não mandam os drives da própria impressora. Você tem que procurar no site. Já o da Epson sempre vem ali o CD de instalação, beleza? que facilita bastante a impressão correta, a instalação correta da impressora. Muito bem. Aqui também tem alguns avisos e garantias. ela já vem também com as tintas ali para você fazer a primeira recarga viu. Muito bom. Vou deixar as tintas separadas em um local diferente. O cabo de força, é o cabo de força padrão dela né, vou deixar aqui. Vem também o cabo USB para você ligar na internet, se bem que vamos usar ela somente no Wi-Fi né, ela é uma impressora sem Wi-Fi, ela não é uma impressora muito grande, eu acho que ela ainda é menor do que a L395, com um modelo bem compacto né, bem bonito, achei bem legal, ela vem com a tinta dela na frente. Agora ela vem também com do mesmo lado a entrada da força e a entrada USB, que isso aí também vai ajudar também na hora de você fazer a instalação da impressora. Aqui embaixo mostra a voltagem dela né, que é 240V, 110V a 240V. E daqui é ela pessoal, já toda descompactada né, já pronto para instalação das, já pronto para colocar as tintas e começar a usar. É uma impressora bem compacta, bem maneirinha também achei. É uma impressora leve, compacta, fácil de colocar ali em qualquer lugar e com o design bem interessante. Você vê que aqui é o compartimento das tintas, aqui é o local de colocar as tintas frontal, o que facilita você verificar aqui na frente da impressora, quando a tinta estiver acabando para você recarregar normalmente. E uma dica que eu vou deixar aqui para vocês, galera sempre usem tintas originais, eu perdi agora minha L395 porque eu coloquei umas tintas piratas aí, isso causou um problema grande ali no carro de impressão, o que fez eu perder a impressora e forçar eu a comprar essa nova Epson aqui. Então minha dica aí é usem sempre tintas, tintas originais da própria Epson. Até porque o preço está bem acessível aí para vocês poderem. E é isso aí pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E até a próxima dica aqui da locadora e warehouse em Coxa Games.